O meu despertar vocacional começou na década de 80, eu tinha ali 12 anos de idade, né? E nessa época veio os padres redentoristas fazer missões, santas missões populares na minha comunidade de origem, que é Alto Freiman, pertence à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que é Massaranduba. Mas eu moro no limite de dois municípios, Luiz Alves e Massaranduba. Então a minha comunidade religiosa, onde moram meus pais, pertence para a paróquia de Massaranduba, que são os padres salesianos. Mas eu também participo de uma comunidade de Luiz Alves, Alto Rio Canoas, né? Que é Dom Bosco, padroeiro, o padroeiro dos salesianos, o fundador deles, né? E o meu despertar vocacional aconteceu assim, sempre com encontros vocacionais, não eram muitos, né? Mas uma vez ou outra eu participava, comecei a servir também de coroinha na igreja, né? Com o padre Vicente, que era um padre salesiano, que assistia a nossa comunidade, né? E ali eu comecei a pensar em ser padre, porque ele trazia algumas revistas, né? De falta de missionários, né? Geralmente na região, no continente africano, mesmo aqui na América Latina, né? No Brasil, na Amazônia, sempre falava. Tinha assim, era uma visita uma vez por mês desse padre na comunidade. E era muito interessante, porque ele fazia uma espécie de conferência, né? Antes da missa, trazendo os assuntos principais da igreja, do mundo, né? Para nos atualizar, naquele tempo não havia, assim, luz elétrica ainda ali na comunidade onde eu morava. E também não tinha televisão. Então eu acredito que por isso ele fazia uma, assim, um ajornamento, um momento, assim, para a gente estar mais por dentro de certos assuntos. E um deles, ele disse uma vez, como seria interessante se alguns rapazes, moças também, se interessasse pela vida religiosa, né? Sacerdotal. Então aquilo ficou no fundo do meu coração, sempre, assim, uma inquietação, na verdade, né? E com as Santas Missões Populares, me aflorou ainda mais esse desejo, né? Essa vontade de ser padre, de seguir essa estrada, né? A gente se recorda, assim, com muita alegria desse período de missão. E de vez em quando a gente tem a oportunidade de voltar lá e fazer um trabalho missionário, ajudando, né? Nas Santas Missões Populares. E depois desse trabalho lá em Oliveira dos Brejinhos, o arcebispo me chamou e voltei, então, para, de novo, continuar em Azambuja, ali como diretor espiritual de todo o seminário. E também ajudei, daí fui paroco, né? Paroco e reitor do santuário Nossa Senhora de Azambuja, por três anos. E agora estou aqui dois meses nessa nova missão, nesta paróquia. Ser padre, como eu ouvi uma vez uma frase, né? É uma questão de muito amor. É a gente se dedicar por inteiro, né? Nós, que a gente sente, assim, que quando nós casamos a vida nossa e o nosso ministério, então, é uma alegria, é uma doação forte, né? Entusiasmante, que realmente mexe com todo o ser da gente, né? Então, para mim, ser padre é uma questão, assim, de dedicação total, né? A vida nossa já não pertence mais à gente, mas é uma alegria imensa, porque isso é que me realiza todos os dias, ser padre.